Na manhã de hoje, o deputado estadual Rodrigo Lopes esteve em Poços de Caldas e participou do Jornal da Manhã da Jovem Pan Poços, apresentado pelos jornalistas Luiz Felipe Galo e Rodrigo Costa, onde debateram temas sobre a região. Entrevista muito boa, momento de debate, onde nós pudemos trazer aqui algumas questões práticas do nosso mandato, a nossa perspectiva para a região, a nossa perspectiva para a Poços de Caldas, que é uma grande prioridade do nosso trabalho, e é uma oportunidade de fazer uma entrevista sem pauta prévia, bem no espontâneo, trazendo as perspectivas da população, respondendo as entrevistas, as perguntas da população. Gostei muito aqui do bate-papo e com certeza nós teremos outras oportunidades, tanto aqui na Jovem Pan como na TV Plan, nós estamos inteiros à disposição. Rodrigo Lopes é de Andradas, foi prefeito da cidade por dois mandatos e agora representa o sul de Minas. Posso sim, eu falo que nós tivemos nos últimos tempos um excesso de bairrismo local da cidade, eu sou de Andradas, eu sou de Poços, eu sou de Pouso Alegre, e a gente perdeu a nossa representatividade regional, porque uma cidade sozinha não elege um deputado, com todo o respeito que nós temos a construção hoje de Poços de Caldas, que é uma cidade extraordinária, que é a maior cidade do sul de Minas, mas só com a votação de Poços, dificilmente um deputado vai ser eleito, então há necessidade da composição regional. Um exemplo que eu dou é Pouso Alegre, o deputado Rafael Simões saiu de Pouso Alegre com mais de 45 mil votos, porém, se ele dependesse só do voto de Pouso Alegre, ele não estaria eleito deputado federal, ele precisou fazer uma construção regional, mesmo Pouso Alegre sendo uma cidade com uma população muito parecida com a de Poços de Caldas. Então, na minha percepção, é isso, não adianta, a população eu entendo que ela não quer isso, ah, eu mudei endereço para Poços de Caldas, eu vou falar que eu sou de Poços de Caldas, não, eu sou de Andradas, trabalho pela região sul de Minas, Poços de Caldas é uma grande prioridade pelo que ela representa para a nossa região, por ser a maior cidade da região, por ser uma cidade que me deu uma votação importante, então nós vamos seguir trabalhando, sem precisar trabalhar com enganação das pessoas, a gente precisa trabalhar com transparência e verdade. Rodrigo veio para Poços para cumprir a sua agenda na região. Então, hoje nós temos um dia todo de agenda aqui em Poços de Caldas, visitando empresas, com reuniões, com lideranças, fazendo essa construção aqui local, isso é muito importante, porque nós representamos a região, e nada melhor do que abrir um dia de agendas aqui na Jovem Pan falando com a população.